Fala galera, aqui quem tá falando é o Kawan E vamos continuar aqui na campanha do Gear of War Ultimate Edition Eu estou aqui na campanha do lindo, belo e maravilhoso eu Claro né, vocês acharam que eu ia falar do Cassi E tamo na companhia do Cassi, claro E aí, bora lá Cassi, agora é com você Bora lá Mas tem umas merdas ferradas lá dentro Então sim, cuide viu Dança essa porra, rapaz Volta pra trás Volta pra trás Tá acabando você Sai da frente Tá Agora não Aguenta a pena, infracótica Legal quando o seu parceiro te deixa sozinho Ah, bosta viu Perder Então Eu deveria fazer isso o dia inteiro. Também poderia fazer isso o dia inteiro. Eu sei que o meu inimigo está de volta. Eu posso jogar fora do outro lado. Eu vou jogar onde eu estiver. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu não sei o que está aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou indo. Eu estou indo. Cephalos, olhem esse lugar. Vocês queimaram metade da vizinhança. E temos Locusts e Krios subindo pelos nossos traseiros. Tudo graças a vocês. Onde está o Junker? Pensei que vocês não sobreviveriam. Então não abasteci. Imaginei que fosse seu trabalho. A bomba é ali. Temos visto assim, né? Pessoas esperando para... Anda, anda. Eu só vou... Pessoas esperando... Peraí, estou perdendo. Eu morri. Foi você que morreu. Foi... Negativo. Você que morreu. Galerinha, vocês vão ver aí no vídeo quem foi que morreu. Desculpa do aleijar, até que não pode andar, Cassie. Onde está o Junker? Onde está o Junker? É... Pensei que vocês não sobreviveram. Então não abasteci. Então não abasteci. Imaginei que fosse seu trabalho. A bomba é ali. Pessoas esperando para... Não... Não... Eu já virei. É isso aí que está apontado para você. Fiquem longe da minha caixa registradora lá na frente. Atacando! Estou de olho! Oh, merda! Ai, caramba! 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 Merda! Eu não vou dar aqui. Não vou dar aqui. Eu não vou dar aqui. Tá, B. Eu vou jogar do Sniper, vai. Briga Ah é? Toma Briga 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 Aê, senhor! Vocês podem beijar-me, é um velho traseiro em algum carro. Não atirem nas bombas de combustível. Eu sei que não é para tirar da bomba de combustível, né, idiota? Controle, nós pegamos o veículo e estamos voltando para buscar o restante do esquadrão. Na prece-se, Marcos, os locustes e os crios lançaram um ataque massivo contra a posição deles. Merda! Entra! Agora o velho que vem junto. Dom! Vamos! Pronto, vai! Drone! Lá em cima! Droga! Entra! De novo! Não! Vai! Cuidado! Esquerda, seu cabeça oca! Os crios estão chegando. Use a torreta UV. Este Junker só pode alimentar a torreta ou o motor não antes. Ele está fazendo uma torreta UV. Um de vocês precis... Cuidado! Cuidado! O que vocês tem que deixar o Luis próximo da gente? Se não... Olha para trás! Lire para trás! Estamos respirando aqui. Um de vocês precisam usar a torreta UV. Vem seus idiotas! Seis horas! Nossa, esse carro vai parando os putos! Eu não lembro de acontar os outros! É logo em frente! Onde vocês precisam usar? Cuidado! Saia da rodovina! Vire esquerda! Dez horas! Onze horas! Cuidado! Lá! Lá! LIMPO! Vamos lá! Aonde? Cuidado! Se quiser virar os bichos atrás... Não está! Seis horas! Onde vocês precisam usar? Cuidado! Cuidado! A próxima vez eu fico com o posto de gasolina em chama. Morreu? É o Marcos. Temos o Junker. Entendido? Sim! Vocês estão a caminho? Estamos sendo postos contra a parede! Estamos quase chegando! Parece que eles precisam da sua ajuda! Vamos lá! 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 E aí, seus putos! Eu não matava nem dois aqui. Granada mesmo! Que diabos foi aquilo? Que beleza! Isso aí, porra! Ainda bem que eu sou um menino de Deus, mas não falo pra lá, velho. Caraca, o atirador! Ai, que medo! 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 O que é isso? 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 O que é isso?